Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tenha qualidade? Rapaziada, vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso, dessa vez estamos testando aqui ó Vamos, não uma forma, uma nova forma de atirar, tá ligado? Mas uma forma de sair rasgando os caras Pra quem não sabe, o CS2 tá com muita vantagem Pra quem sai rasgando, rasgando com dois pés na porta Se você sai correndo, na hora que você vê o cara se freia o boneco, toma ali vapo, fechou? Então vamos mostrar com vocês na prática mais ou menos E vamos ver se está funcionando mesmo, velho E antes de começar esse vídeo, rapaziada, é o seguinte Eu faço uma mentoria pra ajudar vocês a evoluir no CS com dois pés na porta Abrir a sua mente e fazer você poupar tempo pra não demorar tanto pra aprender o jogo E realmente aprender de verdade, fechou? Na mentoria eu não faço análise, rapaziada Eu só vou te ensinar o correto do CS Ensinar como que você realmente joga o jogo, entendeu? E ensinar pra você também que, mano, você não é ruim no jogo, fechou? Rapaziada, quem tiver interessado na mentoria pode me chamar lá no WhatsApp Ou então no Instagram, fechou rapaziada? O WhatsApp tá pra ser natal de vocês aí E antes de começar o vídeo, deixa o like no vídeo Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Pra ajudar o canal a bater 20 mil inscritos, fechou família? Vamos testar essa maneira nova aqui E antes de testar também, corre lá no meu canalzinho de vlog Pra eu lançar aquele vlogzinho selvagem na academia Porque o pai tá ratão agora, mano É só o Whey Protein Bate na massa, su Bate na massa Bate na massa Foi mal, foi mal, foi mal, empolguei Aí, bora lá, rapaziada Ó, essa maneira aqui, rapaz Consiste em que, mano Você tem sempre a brisa correndo de lado com o boneco Isso tá muito vantajoso Vamos ver se tá mesmo? Porque é o seguinte Na tela dos inimigos tá vantajoso, né? Minha não usei se tá tudo isso não, Zé O negócio tá assim e visto Esquece também não Me segue lá no Instagram lá, cara Vamos ajudar o Instagram do Taru Bater 10 mil seguidores naquele jeitão? Porque eu quero crescer, mano Eu quero ficar milionário Quero ficar milionário Milionário de dinheiro? Não, que dinheiro o quê? Só dinheiro não é vida não O bagulho é seguidores Seguidores garante hambúrgueres Eu sou gordo Ah, mas você falou que tava na academia Mas eu tenho mentalidade de gordo Gordo não é Você não é gordo Pelo tamanho da sua barriga Você é gordo Pelo 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 Joga a mãe no meu peito aqui Aqui tá rolando um pagodão no meio ali Vamos lá somar? Toma com dois pés da porta, hein Ó, mini mapa O cara voltou, graças a Deus Vamos rasgar ele, rapaziada Chega rasgando Chega atorando Ó Ai, delícia Rasguei Toma O cara tacou uma HE na minha boca, Zé Ele explodiu meu dente Vamos rasgar isso aqui Mano, o rasgar Essa abertura aqui de rasgar, mano Funciona até de scout É só passar correndo Tudo é passar correndo Todas as aberturas é Corre e dá Corre e dá Corre e dá Corre e dá Vamos ver se dá, né Vamos lá, hein Ai, bota firme Toma Se abrir aqui vai tomar Se abrir aqui Falei? Eu falei? Eu falei, Zé? Só passar correndo, ó O CSGO é vantajoso pra quem tá correndo Ó, ó Passou correndo Passou correndo Muito obrigado, senhor Eu agradeço por todas essas oportunidades que você tá dando na minha vida aí Mas jogar esse laranja no meu time é sacanagem Ou não, né? Vai vir um teste Tchau Tchau Tá maluco? O cara movimenta mais torto que meu olho me dá essa porrada Toma essa bang aí Deixa ele catinho lá Joga o tiro com ele não, Zé Deixa ele lá, mano Ó, ele quer fazer o dele Eu faço o meu É, cada um com sua escolha A vida é assim, senhor Quero te encontrar Anda Vamos rasgar? Uh, não botou firme, hein Haha, mano O cara é bom demais, Zé Mano, é que eu não vou tocar atira aqui Aqui não funciona não, hein, Zé Nossa, eu vou meter uma H aí na boca desse, Zé Boa Ó, o cara morreu lá no meio Quer bang varanda aí, irmão? Você comer smoke? Ó, pedi Banguei Vai devagar Um kid, vai? Tem dois, hein Ai, o boneco caiu Porra, mano O moleque tá escondidinho ali Gompam Foi boa Eu era melhor no CSGO Ó o... Laranja de novo Todo dia esse fidoim Cair comigo Eu era muito melhor no CSGO, cara Parabéns de fundo aqui, firme Fundo, pode dar o bem aqui Pode dar o bem aqui Primeiro, rapaziada Nossa, o moleque vai... Desculpa, mas tem um Levou um de deserto Só rasgando Só rasgando Nossa, acho que tem varanda aqui, guys Vamos cortar, vamos cortar Vamos chegar rasgando Vamos chegar atorando Chega Opa Vamos voltar lá Falou que tem fundo Eu vou fundo Cara, eu tô achando Que o competitivo É dez vezes mais difícil Que a primeira, cara Vamos mudar de mesmo Bora, meu filho Abre firme da boa Quero te encontrar Bora nesse fundo aqui Eu e você, verdão Mas a porta firme Porra, velho Que smoke é essa? Ó, vou botar firme aqui, olha Dominamos aqui, rapaziada Vem pra varanda A chance ter varanda ali é grande Eu vou abrir aqui Eu vou abrir aqui, eu vou dar Abre duro Ó, essa abertura até que funcione Ai, vai faltando mais não Eu fico Com varanda Caguei Caguei muito Caguei muito Caguei muito Eu joguei dois quilos de coco na cara do cara, mano Eu nem atirei nele Eu nem atirei nele, Zé Dois quilão de cocô seco Nossa, eu vou abrir nessa varanda aqui, mano Os caras estão rolando mó pagodão Olha lá, olha lá Olha o cara acelerando no minimapa Ai, tá achando que vai acelerar de mim, Zé Varanda Ô, Zé Ô, Zé Que falta de respeito é essa? Não, vamos aqui, rapaziada Tá rolando mó pagodão aqui Vamos lá Chega só, mano Chega só, mano Que é isso, gente? Ai, eu mato Pô, a abertura é boa Mano, essa abertura é boa, mano Essa abertura é boa Ela funciona Se não funcionasse também, mano Eu ia tacar no lixo Quero te encontrar É o meu Bora, tropa Vamos abrir esse fundão aqui, Zé Ô, tá chamando Tô perfeitinha Tô cego Tô cego três dias Rapaziada, toma Ó, rapaziada, ó Timing Ô, meu filho Vamos tocar um tiro Tá com medo? Tem meio Querendo entrar Deixa aí, né? O cara não quer dominar Nós volta Olha lá, tá rolando Tá rolando uma pagodão Na varanda, hein? Claro Ai, funciona demais A porrada estaca Taca não, velho Que isso, calma O cara acabou de fazer Comer o que eu fiz Com o moleque, viu? Viu que funciona? Acabei de tomar Uma bala desse jeito É só sair correndo Vai correndo Viu o cara? Para e dá duro Bora, bora, bora Abre duro Porra Quem não abre duro E não dá Toma duro e dá O cara tá passando varando Igual um jato, filho Eu vou ter que punir isso, né? Eu vou ter que punir isso Mano, eu vou comprar M4x4 Essa M4x1 é ruim demais, cara Qual que vocês preferem, rapaziada? M4x1 ou M4x4? Eu prefiro M4x4 Aquele jeito, tá 11 Uh, rolou pagode Essa aqui é importante, hein? Se esse cara tá acelerando aí na safadeza Ih, nós vamos abrir duro aqui, ó Ó, Zé, ô Meu Deus do céu Tamou Tamou, gente Tá maluco, Zé? Tchau, rapaziada Olha o que eu vou fazer, ó Atira Passou o fundo, passou o escala Ai, pulando funciona também, Zé Que da hora Nossa, eu vou abrir duraço nesse cara Não vai do fundo, não vou mais não É o Alp e meio Cadê? Aquele dá Boa Essa abertura funciona M4x1 é bom demais, mano Eu não vou jogar de Alp, rapaziada É tentador e tudo Mas eu não vou, mano Tem uma paixão, aquela relação Muito, muito afetiva Entre Alp? Tem, cara Mas eu não vou puxar ela não, tá? Quero te encontrar Você pra mim é tudo Tiro Para, meu filho Vamos abrir pra tomar um tiro Tá com medo Porra, sacanagem isso aí Abduro lhe dá, rapaziada Você tá morado, você tá zoando, cara Passa a varanda, fica duas anos também O que é, cara? Tá ofendendo a... Falando em dois, cara Que é o marcando o fundo e fez de volta Depois ele ia dominar Chegou bem Pô, para de correr, Zé Que nem valor é ti não, sou Para de correr, por favor, mano Tô pinando tudo Tá caro, nice aí, mano Não faz, não Agora dá pra avançar Ai, mano Caraca, eu sou muito ruim Boa Funciona, cara Esse bagulho sai rasgando Funciona até Leve e falam os caras Como é que você quer dar minha teoria Se você não sabe jogar Meu filho, isso aqui é um teste Isso aqui deve falar que Afirmando que dá certo Não, eu tô testando Eu tô fazendo um desafio Tá Tô paciência com gente lerda não, mano Mano, basta de lerdeza eu Eu tô muito cego O cara tá 3 barra 9, rapaziada Ele puxa uma scout Ele dá um porradão sincero Mas AK não dá Ele não gosta de dar de AK Só gosta de dar de scout Dentro da labia, mano Estão morrendo Estão morrendo Boa Boa Oh, beautiful Oh, beautiful Oh, beautiful O cara buga muita coisa no fundo E não entra, mano Bora, 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 rapaziada Ai, bota Bota o bigode Ai, bota firme Ajuda-me Rapaziada Tem dois, tem dois Tem dois Ah, tô cego Aí é sacanagem Aí é sacanagem Bora, bê se for daqui Firme, bora dar Bora, bora Bora, bora Bonsora, mano Esse bagulho sai rasgando Ah, mano Na moral Eu fico revoltado mesmo, mano Pô, velho Os caras estão liberando em mim, mano Me dá bala, cara É louco, cara 4 barra 12 Me dá uma porrada Sem comentários Sem comentários Com mais um aí Só me chamar Eu acabei de ver Vai lá Fazer balinha roxa for lá Tô bagado, hein Nossa senhora Boa Spray bom É aonde Só abre e rasga Só abre e rasga Funcionar funciona, rapaziada Mas tem que dominar, hein Abrindo e rasgando Abrindo e rasgando O pior que isso aqui Contra cara bom Deve funcionar mais, cara Porque os caras Em patente mais baixa Eles correm muito E cara bom não corre Olha lá, viu Cara ruim faz isso Atira sim Olha que ele viu Seu boneco Ele sai correndo Como isso tá funcionando Aí os caras estão abusando Filho Olha lá De aqui Corre igual pastel É isso rapaziada Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Se você ainda não Foi inscrito Pra ajudar o canal A bater 20 mil inscritos Fechou família Tamo junto demais E é nóis E é nóis Open my eyes Let me wake up Penhouse Shake up Filling up Take up You ready shit Raise up I'm ready for confetti And party until it's gone How long we get it right Uh